Não há dimensão que não chegue A doce vibração de uma prece Não há nó que não se desate Nem há obsessão que não cesse Não há benfeitor que não ouça Não há emoção mais segura Não há comoção mais bonita Não há melhor forma de cura Nem tem mente a Deus, nem a Deus Nem mesmo a dureza mais dura Nem a reenitência das trevas Resiste a oração quando é pura É maçã mental sublimada Velocidade estonteante Link de almas santificadas Com seus fluidos balsamizantes Alcança as esferas do Cristo Aciona os ministros de Deus Movimenta amor jamais visto Que é por todos além dos teus Não há oração sem resposta Quando o coração irradia Nem precisa ser de mãos postas Falo pela fé que me guia Falo de religiosidade Não de religião Conexão, sinergia Falo de fé na humanidade Pela fé que me guia Falo do amor em movimento E não de adoração Senão a alma atrofia Poderosa é a boa vontade Pela fé que me guia Falo pela fé que me guia Pela fé que me guia Pela fé que me guia Falo pela fé Pela fé que me guia